Música Nós estamos aqui hoje no Hospital Estela Mares, um hospital tão importante para a cidade de Guarulhos. Hoje eles estão inaugurando mais uma sala de hemodinâmica. É um prazer estar aqui hoje representando o deputado Alencar para reafirmar o nosso compromisso com o hospital. E obrigada por cuidar tão bem dos nossos corações. A carteira intervencionista, que é a hemodinâmica, é uma super especialidade. A gente faz procedimentos minimamente invasivos. Conseguimos fazer que a jornada do paciente seja uma jornada rápida, ágil, segura e finalmente com sucesso para que eles possam salvar vidas, melhorar a qualidade de vida e, sobretudo, não impactar muito na saúde individual, familiar e comunitária. Eu gostaria de agradecer muito o deputado, que tem nos recebido bem, assim como vocês lá em Brasília. Quanto mais a gente conseguir expor as nossas dificuldades e as autoridades entender nossas dificuldades em favor dos munícipes, eu acho que é a solução que a gente espera. E a gente está abrindo todos os passos também para que ele possa salvar mais vidas. É o que nos alegra, porque a nossa missão é essa.